O SEMAI Autarquia de Saneamento Básico aqui de Rio Preto tem uma oportunidade de desconto para famílias em situação de vulnerabilidade. Larissa Lima vai trazer também mais informações agora para a gente aqui no Balanço Geral. E os usuários do serviço de água e esgoto de Rio Preto que não são cadastrados na Taifa Social terão agora essa oportunidade. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é a Vivian, ela que é a porta-voz do SEMAI, já está aqui ao meu lado. Vivian, explica para a gente inicialmente o que é a tarifa social disponibilizada pela autarquia? A tarifa social ela é um benefício oferecido pelo SEMAI para as famílias em situação de vulnerabilidade. Então é uma tarifa bem reduzida enquanto que a tarifa padrão ela é no valor mínimo de R$ 45,60, a tarifa social é R$ 11,60. Então propicia para essas famílias arcar com esse custo e ter acesso ao saneamento básico que é de extrema importância para garantir a saúde pública da população. A gente sabe que tem alguns pré-requisitos, quais são eles para se enquadrar realmente no perfil que esse desconto é oferecido? As famílias têm que ter renda individual até meio salário mínimo limitada a uma renda familiar de até 3 salários mínimos. E para aposentado também aí a renda é de até 2 salários mínimos. Vivian, fala para a gente como o pessoal pode fazer para se cadastrar. A gente sabe que vocês fazem algumas ações específicas na cidade, anteriormente foi então no terminal e agora temos um outro ponto. Exatamente, nós temos os postos fixos de atendimento do SEMAI na Prefeitura Regional Norte, no Poupa Tempo, em Chimite, mas a gente tem também um atendimento descentralizado que é o atendimento comunitário. Recentemente estivemos no terminal rodoviário, agora na semana do dia 22 a gente estará lá no CRAS Belo Horizonte. Lá o atendimento será das 9 da manhã até as 4 da tarde. Terão lá os atendentes do SEMAI orientando a população, juntamente com a nossa assistente social, que vai avaliar aí a possibilidade de enquadrar essas famílias nessa tarifa social do SEMAI. O pessoal precisa levar algum tipo de documentação? É, precisa comprovar a renda, né? Então o que tiver de carteira assinada ou extrato bancário, precisa fazer declarações, aí os atendentes vão orientar certinho como é que tem que ser feito. É importante a gente falar também, Vivian, que o pessoal já se cadastra e já tem acesso ao desconto, como que isso funciona? Sim, a partir do cadastramento, na próxima conta já vai a conta com o valor do benefício. E ele é válido para 12 meses. Após 12 meses tem que fazer a renovação, levar toda a documentação, comprovar de novo aí para a gente poder inserir. Para a gente encerrar, qual que é a importância do pessoal aproveitar essa oportunidade, principalmente as famílias que se enquadram nesses requisitos? A importância é garantir o acesso. O SEMAI preza pela garantia do acesso ao saneamento básico para toda a população, principalmente para essas famílias. Essa tarifa reduzida, ela garante a água potável, o tratamento de esgoto, o acesso ao saneamento básico para a população. Hoje temos quantas pessoas já cadastradas? Temos 6, em torno de 6 mil famílias e é por isso que o SEMAI leva esse atendimento para a população para garantir que mais pessoas se enquadrem na nossa tarifa social. Muito obrigada pelas informações, Ivinha. Então é isso, o prazo para se cadastrar, pessoal, vai até do dia 22 até o dia 26 de julho, com o horário de atendimento no ponto específico que a Vivian já citou para a gente, que também vai aparecer o endereço na tela, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações.